Olá, sou o Vasconcelos do Portal Gucursos, vou apresentar para vocês aqui mais um treinamento que eu desenvolvi, é mais uma implementação para o sistema de barbearia, a nona, um dos projetos junto com o Delivery Interativo, que é o que eu tenho mais implementações, ambos com nove, e essa implementação é uma coisa que eu tenho muitos pedidos, já há muito tempo, mas tinha outras urgências aqui no sistema que eu tive que fazer, então acabei criando novas implementações antes dessa aqui, mas já é uma demanda antiga, que é para criar planos de assinaturas, então aqui nós vamos ter uma página no site chamada assinaturas, onde os clientes podem comprar os planos por aqui também, mas dentro do sistema eu já mostro para vocês, eles também podem ser relacionados a um desses planos, e aqui eu coloquei algumas imagens que vão exemplificar, combos do tipo prata, ouro, diamante, e aqui você vai poder cadastrar esses planos, não tem um limite de plano, você vai criar aqui uma assinatura e relacionar essas assinaturas, os planos, então eu utilizei dois modelos aqui, mas podem ser vários modelos e vários planos de assinaturas que vocês podem estar cadastrando, quero agradecer o aluno também, que é o aluno Jaci, que ele me forneceu essa parte aqui, que ele já tinha colocado no projeto dele, inclusive é um dos alunos que eu tenho aí, que já me acompanha desde a época do VB, onde eu tinha desenvolvido um sistema para salão mais antigo, então ele tem também um salão, ele atua na área, e ele também é programador agora, então ele fez aqui essa tela de assinaturas, porém era manual, ela não buscava da parte do painel, então eu estruturei isso para que no painel nós possamos cadastrar, e aqui nessa tela, nessa página, que foi adicionada nova aqui para o projeto, nós recuperamos essas informações, então nós vamos entender um pouco de como que funciona isso, como que funciona esses cadastros, aqui a parte também de compra, aprovação automática e tudo mais, vamos lá, aqui dentro do painel eu coloquei um menu, eu não vou mostrar nada além disso do sistema, já tem os outros vídeos que mostram toda a funcionalidade do sistema, e cada uma das informações que foram implementadas, aqui eu vou focar justamente no conteúdo dessa implementação, uma outra coisa, tudo relacionado a informações ali, dados, valores, tudo é fictício, somente para que eu possa gravar e demonstrar esse vídeo para vocês, aqui dentro então de cadastro tem essa opção de assinatura, então você vai criar um novo grupo de assinatura, eu vou colocar aqui o teste, para vocês poderem entender melhor ali, pronto, e algum texto, beleza, e aqui para esse grupo de assinatura que foi criado, você vai adicionar itens, que são aí os planos, então vamos pôr aqui, plano 1, e aqui você vai colocar um valor para esse plano, e vai colocar as características que aquele plano possui, vou colocar algumas delas aqui, e pronto, vou salvar, aí eu quero outro plano, então plano 2, e assim vai, então isso aqui faz com que você tenha uma liberdade em que você possa aqui colocar qualquer informação, cadastrar qualquer tipo de plano, tá, e esses cadastros, eles contam aqui com edição dos dados, exclusão, e também ativo e inativo, porque às vezes tem um plano que você está trabalhando, né, que você por enquanto não vai trabalhar mais, então você consegue ativar ou desativar ele, eu cadastrei ali, ele vai abrir então mais uma outra opção, tá vendo aqui abaixo, então já tinha esse primeiro, tem esse segundo, e agora tem esse terceiro que eu fiz de teste, e aqui ele vai colocar, né, 1 e 2, ah, mas se eu tiver mais uma outra estrutura igual com 3, ele vai inserir aqui, se for com 4, ele vai continuar colocando, tá, o máximo aqui é 4, se eu colocar mais 1, até dá, mas aí ele desce ele, porque senão nós ficamos sem espaço, lembrando que é totalmente responsivo, então você consegue visualizar aqui também a partir do telefone, eu estou mostrando aqui no desktop, que é de onde obviamente eu programo e gravo as aulas, mas o telefone também vai ficar bem estruturado, tá, então ele mostra aqui o plano 1, que é 50 por mês, plano 2, quais são as especificações de cada um daquele plano, e quando o cliente clicar aqui para poder assinar esse plano, ele coloca o telefone dele, ó, vou colocar um telefone aqui para vocês poderem ver, né, e aqui ao colocar esse telefone, ele vai preencher aqui o nome, e ao clicar em assinar, ele já vem para a parte aqui onde ele vai estar efetuando aquele pagamento, tá, então tem aqui as opções de cartão de crédito e PIX, mas você pode habilitar outras opções também como boleto e cartão de débito, vou deixar aqui no sistema, deixei aplicado somente essas duas, mas dá para alterar ali, né, e colocar as demais, então qualquer um que ele clicar aqui, ele vai conseguir efetuar esta assinatura, deixa eu vir aqui, ó, e se eu quiser, por exemplo, desativar um, né, se eu não quiser excluir, eu posso desativar ali, na hora que eu atualizar aqui, ele só mostra os que estão ativos, ó, então ele já não mostra ele, aqui também tem algumas informações que eu peguei do modelo do Jaci, né, que é o aluno que nos forneceu aí, que tem algumas perguntas e respostas aqui já padrão, tá, então são coisas aí que vocês também podem alterar, mas acredito que obviamente por ele estar trabalhando já com um projeto real, né, esses recursos aqui vão já auxiliar vocês também, que são dúvidas que os clientes costumam ter aí, né, relacionado ao que está sendo mostrado aqui, né, a esses planos, então tranquilo, vamos voltar aqui, né, e é claro que qualquer informação aí que você consegue editar também, tá, isso aqui não está pelo painel lá, ó, está direto na página, né, mas aí você pode modificar os textos, ou pode criar uma área de cadastro para isso aqui também, que é algo que eu não tenho foco, né, nisso aqui por enquanto, então tem muita coisa ainda para que eu possa implementar dentro do sistema de barbearia, tá, que é uma área muito ampla, então nós já temos um sistema extremamente completo, mas não para de chegar a ideias de coisas interessantes, por exemplo, agora que foi feito a assinatura, é importante ter aqui dentro também um controle de cobranças, porque vão ter clientes que vão estar pagando você, né, ou o gestor aí do sistema, o dono do sistema, de forma mensal, então é interessante ter um controle de cobrança, que é, inclusive, a nossa próxima implementação, a implementação número 10 vai ser o painel do cliente, que agora já tem necessidade também, tá, porque até então nós não tínhamos painel do cliente, mas é importante para ele ver os seus agendamentos, ver as suas cobranças que vão ser aplicadas, e as assinaturas que ele já contratou, então é extremamente importante, e os serviços que ele já fez, tem muita coisa para a gente já poder pôr, então no próximo módulo vai vir o painel do cliente, e as cobranças recorrentes, mas dando sequência aqui, deixa eu excluir esse que foi de exemplo, você cadastra as assinaturas, e ali o cliente pode fazer a compra direto por aqui, agora, vamos supor que você já tenha um cliente, que já trabalhe com assinatura com você, ah, ele não vai comprar lá, porque ele já é um cliente meu, que tem um plano de assinatura aqui, então tranquilo, você clica aqui na opção de planos e assinaturas, e ele vai mostrar quais são as assinaturas vigentes, que tem, essas aqui que já estão pagas, essas aqui que não estão pagas, tem a opção também de você excluir, mas se o cliente for efetuar o pagamento lá, e passou um dia, por exemplo, ele não pagou, automaticamente ele já exclui, aqui tem como você dar baixa, porque as vezes ele não fez o pagamento pelo site, ele fez um pagamento por outro meio, então você consegue dar baixa, informar qual foi o valor, qual foi a forma de pagamento, e a data de pagamento, que é claro, para que isso possa entrar corretamente no financeiro, o que é extremamente importante, e se o cliente não fizer por lá, você consegue identificar ele aqui, então você seleciona, por exemplo, uma assinatura, seleciona qual foi o plano que ele fez, ele automaticamente já puxa o valor, mas esse valor também pode ser alterado, e aqui você seleciona o cliente, prontinho, com essas informações, você já consegue então salvar e associar ele a uma assinatura, aí ele já pagou, já pagou, então aqui você dá baixa naquela assinatura, e aquele valor já entra aí no caixa, então você tem todo esse controle, e o que vai agregar ainda mais, a essa situação aqui, que eu apresentei para vocês, é o que vai vir na próxima implementação, que são as cobranças recorrentes, onde todo mês ele já vai receber aquelas notificações, informando que a parcela dele já está vencendo, se ela estiver vencida, ele vai fazer também as cobranças de forma automática, e vai inclusive bloquear ele, para que ele não consiga fazer o acesso, através aqui, do agendamento pelo site, então só os clientes que estiverem adimplentes, é que vão conseguir se agendar, então tudo isso tem que estar relacionado, e é interessante, e vai melhorar ainda mais, essa nossa gestão de assinatura, então espero que vocês gostem disso, que vai ser implementado, aqui dentro da implementação 9, que seja útil para vocês, e qualquer sugestão que você tiver, pode me mandar, eu vou anotando, e de tempos em tempos, vou criando implementações, mantendo sempre o projeto atualizado, e cada vez mais completo.